O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, anuncia parceria com o governo do Distrito Federal para a estruturação do polo de fruticultura da região. Segundo o plano diretor de agricultura irrigada do DF, há uma queda da produção de frutas de quase 37 mil toneladas. Os produtos no DF cujas demandas locais são maiores do que as produções são abacaxi, laranja, mamão, manga, morango e uva. Segundo o IICA, a eliminação desse déficit com as produtividades registradas de anos anteriores exige que a região do entorno do Distrito Federal amplie o plantio em 1.350 hectares.